Cerca de 100 mil funcionários dos Correios em todos os estados do país entraram em greve na noite desta segunda-feira. A paralisação ocorre por tempo indeterminado, em protesto contra a retirada de direitos, a privatização da empresa e a ausência de medidas para proteger os empregados da pandemia do novo coronavírus, informou a Federação Nacional dos Trabalhadores em empresas dos Correios e similares. Em nota, a Federação afirma ter sido surpreendida com a revogação a partir de 1º de agosto do atual acordo coletivo, cuja vigência vai até 2021. Segundo a entidade, 70 cláusulas com direitos foram retiradas, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte e auxílio para filhos com necessidades especiais, além de pagamentos como adicional noturno e horas extras. Sobre as ações da empresa para enfrentamento à pandemia, a Federação relata que teve de acionar a justiça para garantir aos empregados equipamentos de proteção individual, álcool em gel, testagem e afastamento daqueles integrantes de grupos de risco e dos que coabitam com crianças com idade escolar. A entidade afirma que se trata de estratégia para precarizar e privatizar a empresa. Em nota, os Correios informaram ter um plano de continuidade de negócios para manter o atendimento à população em qualquer situação adversa. A estatal informou que o objetivo primordial é cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, de forma a retomar a capacidade de investimento e sua estabilidade, e manter os empregos dos funcionários. Com informações do Jornal Estadão. Obrigado pela audiência.